Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Com informações do programa Linha Verde do Disque Denúncia, policiais militares constataram na última sexta-feira um aterro irregular dentro de uma área de preservação permanente em Nova Friburgo. De acordo com a equipe da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental, após as informações de que estariam realizando um aterro às margens de um córrego na lameda do Canal Parque Dom João VI, os agentes procederam ao local para a fiscalização e se depararam com um terreno com cerca de 500 metros quadrados, onde, de fato, os ilícitos ocorriam. Foram realizadas buscas no entorno a fim de identificar o responsável, mas nenhuma pessoa foi localizada. Ainda segundo os policiais militares, não havia nenhuma placa informativa contendo as autorizações ambientais, e desta forma procederam à 151ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Lembrando que o Linha Verde solicita a população de Nova Friburgo que continue denunciando crimes ambientais através do telefone 0300 253 1177, com custo de ligação local. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque Denúncia RJ, aplicativo disponível na loja de seu smartphone. O anonimato é garantido ao denunciante. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522 9058. Música Música Música